Música Vamos então continuar Ok Tá escuro Não sei se deixa aceso, apagado Deixa eu olhar aqui Beleza, temos uma Uma nota pra pegar Nessa parte Nossa, demorou Nossa, demorou tanto assim pra gente chegar aqui Porque tá de noite, lá tava de dia A gente demorou tanto assim Pra atravessar esse Esse pântano Calma aí, deixa eu olhar aqui Vamos pra lá Ai, caralho Tem nada por aqui? Tá, vamos correr por aqui mesmo Tá, tem alguém aqui dentro Eita, eita, eita Vocês viram que a gente entrou aqui, ó Ah Era... Vocês viram? Era... Cara, esqueci o nome agora, eu tô tenso aqui A mutação, velho Ai, esqueci o nome Vocês tá ouvindo a musiquinha, ó Vá pra igreja Ok Ok Falou pra gente ir rapidão pra igreja O problema é que eu não tô enxergando nada, velho Tira isso aqui, vai Tá Calma Ó, tem um fogo ali Tem um pessoalzinho ali Mano, mas eu vou ter que correr aqui Eu tenho que olhar essas paradas Ó Tá, aqui não tem nada Ai Ai Ah Tô preso Vamos, 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 vamos Tem um fogo aqui, ó O que é isso aqui Tá, alguém... Alguém teve aqui Putz, velho Agora eu não sei pra onde que é Pra cá Aê Eita porra Uau Uau Wtf, mano Ele veio a milhão Eu achei que tava bugado, velho Nossa, velho Ele veio muito a milhão Será que a gente vai conseguir achar a nota? Calma Calma Ó Nada aqui Opa Vamos tirar Ó, tem um ali Ah, ele tá parado ali Vamos ver se ele vai sair Caraca, eu tomei muito susto Ó Ali, ó Tem outro ali também E agora? Vocês vão sair Ó, tem outro ali Pô, se eles não saírem Eu vou ter que ir por ali Ó, mas tem outro cara pra lá, ó Tem outro cara ali, ó E agora? Ó, tá falando pra gente ir pra cá Bom, a gente vai ter que correr ali, ó Corre, 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 Corre O que que é isso? O que que é isso? O que que tem aqui? Pega a luz Mano, a gente precisa da nota Eu fico agoniado se a gente não acha terminar a missão e não achar a nota Troca o filtro aqui Velho, a gente tem que achar a nota Munição Caraca, eu quero a nota, velho A gente tem que ir pra lá Opa! Quase Ai! Eu vi todos Menos esse Calma que a vida vai recuperando sozinha Filtros Beleza O que mais? Opa! Tá, mais nada Ó, outro Caraca, um atrás do outro, velho Uou Calma aí, deixa eu ver desse lado O que que tem aqui? Troca o filtro de novo Aquele shopping É isso? Ai Ó O que que tem aqui? Tá Filtros Pratos Pratos Pra lavar a louça Ai Corta esse fio aqui, velho Tá me agoniando Tá Vamos lá, então Ó, é aqui, ó Vou atravessar isso aqui Bom, eu vou pular aqui Ah, não Aqui, ó Ó a merda Procorrer? Vai Come on, Dan Get over here Come on, move it Come on É, achei que ia tomar um tiro, velho What are they all coming from? Não é porque ia tomar um tiro, velho Vamos, vamos, vamos Come on, come on É pra pular, velho Ai, não era pra pular Vai, 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 vai Nossa, eu morri Ai Calma Tá Eu não sabia, velho Às vezes dá pra pular Às vezes não, né Vamos lá, Dan Get over here Ó, já vamos pegar isso aqui Ok Caralho, eu jurava que ia tomar um tiro, velho There's a shitload of them What are they all coming from? Arteo, let's hit the big one Nice Down Earth, cover me I'm getting out of the water I need some support Concentrate fire Here Wait I'm taking the left Got it Watch out There Right Got one There, on your right One more Water Incoming Watch the water It's heading here In the water How is it in the water? Down I'm taking the left It's out First, it's alive, man It's out of the water It's out of the water Come on, come on One down Incoming Watch the water Out of the water Kill the big one The pack, man They're not helping me They're not helping me One more It's out Damn It's out of the water Damn Monster Kill the big one Help Fuck you Fucker Eu não sei onde ele está dentro dele, velho, porque ele tem aquela força ali. Eu não estou me ajudando, mano. Eu não sei, mano, eu não sei. Eu não sei, mano, eu não sei. Concentrate fire, here! Um, vamos. Ah, eu tenho ele. Eles estão saindo. Finiçamos. Demo! É sempre assim, na surpresa. Agora vamos te levar. Primeira vez que eu vi uma coisa assim. Aqui você está. Estou indo. Você é uma armada de um homem. Uma armada. É bom ver você. Vem dentro. É seguro lá. Vem dentro. Vem dentro. Vem dentro. Não esclarece os filtros. Eu tinha que ver quando você estava fora fora. Eu quase te derrubo. Isso te ensinaria a responder a Rádio Hale, mas eu... Bem... Eu senti que era você. Eu espero que você me desculpa por os jardins. Eu... Não... Não... Não tem. Por algum motivo, eu era realmente muito feliz para ver Ana, meu casamento de amadas. Ela finalmente parou essas brincadeiras dela. Parece que ela é orgulhosa de ter deixado seu parceiro na batalha.